As viagens As viagens Viajar inspira Viajar inspira Descoberta Descoberta A descoberta fascina A descoberta fascina O jardim O jardim O jardim floresce O jardim floresce Faça você mesmo Faça você mesmo Diaio aí criado Diaio aí criado Criatividade Criatividade A criatividade se expressa A criatividade se expressa Planejamento Planejamento O planejamento organiza O planejamento organiza A refeição em família A refeição em família A refeição une A refeição une Comida caseira Comida caseira A cozinha encanta A cozinha encanta Os momentos de calma Os momentos de calma Momentos calmos Momentos calmos Escapadelas 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 As fugas revivem As fugas revivem Somos Naturets Naturerets Natureza 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 Recurso da natureza Recurso da natureza Recurso da natureza A bicicleta A Bicicleta A Bicicleta Energizar A Bicicleta Energizar A Caminhada A Caminhada A Caminhada é Relaxante A Caminhada é Relaxante Projetos 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 Motivam O Sucesso O Sucesso Recompensas de Sucesso Recompensas de Sucesso Descansar Descansar Descanso de Recurso Descanso de Recurso As Surpresas As Surpresas Delícia de Surpresas Delícia de Surpresas Relaxamento 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 O Relaxamento A Calma O Relaxamento A Calma A Organização A Organização A Organização Facilita A Organização Facilita Desafios 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 Estimulam Desafios Estimulam A Produtividade A Produtividade A Produtividade A Produtividade Motiva A Produtividade Motiva O Silêncio O Silêncio O Silêncio O Silêncio Acalma O Silêncio Acalma As Emoções As Emoções As Emoções Oprimem As Emoções Oprimem A Simplicidade A Simplicidade A Simplicidade Equilibra A Simplicidade Equilibra Alegria 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 ilumina Alegria Ilumina A Simplicidade A Simplicidade A Simplicidade Obrigado.